Música Bancada Fretilin continua a questionar a capacidade do Ministro da Saúde. Liga o problema da Saúde, Iha Rai Laran. Liga-se declaração, Bancada Fretilin ia plenar a segunda semana, né? Continua a preocupação, o problema da Saúde e o setor da Saúde, agora se dá o que resolve. No Neto Irsefe, Bancada Fretilin, Aniceto Guterres, a situação não acontece, tem a incapacidade do governo, não o ministro da Saúde, não tem a incapacidade do governo. Bancada Fretilin considera a crise, não acontece, tem a incapacidade do governo. Eu lhe, senhora ministra da Saúde, não tem a incapacidade do governo. Não tem a incapacidade do governo, em particular, ministro da Saúde. A tua gestão para recursos, né? E, já, o que garante não controla o sistema de saúde, mantém em funcionamento. No incapacidade, garante imediato a disponibilidade a Imoro, Jotu-Jotu, e é o momento, né? Nebe, deite quando precisa, para o hospital no Centro de Saúde Rototo e a Timor-Leste. Não dá compromisso 120 dias, né? Nebe, não no governo, halaba o povo do Timor-Leste. Nebe, deputado bancada, senhora T, Gabriel Soares, rejeita a declaração. Rússia bancada Fretilin, Nebe, questiona a capacidade nono-governo. Ponto importante, Rússia bancada Fretilin, Rússia KTT. Não tem a capacidade de politizar, não tem a capacidade de fazer o povo. Resposta simples, deite, Qual é, Oh PSoga favorito, Lai HR. Nunca, ainda, Drá, o emprego, O PSoga favorit tivera a freqüência, O PS que já é, Re двигávido, Letter pra vir rock consulta, Rússia bancada Fretilin, 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 Rússia bancada Fretilin. E deputado, eu não sou de 25 anos, eu sou de presidente do Parlamento, tenho que falarmos com a manutenção. Mas não há saúde, não há saúde, não há 5 anos. Mas não há mais, não há mais. Acesorias, você não tem. Mas não me ajuda a gente, não há mais. Mas eu não tenho que falar sobre o deputado de sete 4 anos. Mas não há mais. O governo é considerado inválido o roto. Resposta é a sala. Primeiro, a declaração é uma alucinosa bancária, mas não faz conta dessa declaração da Rússia Comissão de Fiscalização do BMK e a tutela da área. A também a questão do vice-ministro do assunto parlamentar Adérito Hugo da Costa, confirma o processo de aquisição para o contator Balutamaona, no Balutama, faz a turma aí. Hoje, o Ministério da Saúde apresentou o processo de aquisição na fase de implementação e a semana que foi o último número de contator Balutamaona para o preencher e o stock-out e o armazenamento para o centro de saúde e o clínico. A última informação é que a última importação é moro com o centro de saúde e o clínico. Mas, em março, o preencher e o preencher e o preencher e o stock-out e o armazenamento para o centro de saúde e o clínico. Durante nenhum problema no setor de saúde mecanismos falta em moro com facilidade menos no completo e respeito nacional referência centro no posto de saúde e o ministério da saúde estende o contrato profissional de saúde na região Rua Resin no problema de saúde. adriano verdial zamir santos gmn Rua Resin Rua Resin